salve pessoal que acompanha esse canal aqui então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e se você não inscrito sinta-se bem-vindo vivo aqui em angola esse canal aqui eu faço rietes e comentários sobre conteúdos brasileiros é uma tentativa minha de documentar as coisas que eu tô aprendendo sobre o Brasil de vez em quando reajo coisas que não tem só ver com o Brasil mas que também tem a ver com outros países e se você não é brasileiro seja bem-vindo se vocês quiserem fazer correções e tal estão à vontade podem fazer comentários eu respondo todos eu dou coração a todos porque YouTube era humilde e se você tiver alguma recomendação de vídeo para eu reagir é só comentar aqui e eu reajo porque YouTube era humilde no vídeo de hoje é mais um vídeo de curiosidade é vamos reagir e comentar como é que o Brasil conseguiu construir o maior aeroporto da América Latina e não esquece de comentar aqui o nome de teu estado da tua cidade como um fator de curiosidade para saber até onde esse canal aqui tá chega então sem mais que 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 321 e Play com aproximadamente 1,3 milhão de habitantes Guarulhos é um município da região metropolitana de São Paulo em 1947 o aeroporto de Congonhas registrou um imenso movimento que foi além da capacidade operacional de passageiros e cargas com cerca de quatrocentos voos por dia naquela época a partir de novas ideias de aeroportos surgiram para dividir a demanda calma só aqui não só aqui em Angola tem por aí que a acho que cinco voos ou dez por dia eu também nunca levei de voo nunca mesmo na minha vida porque as informações sobre viagens de voos a são informações assim que são muito direcionada tipo não não é uma informação que chega para todos só para você ter só para vocês terem noção aqui em Angola a não tem informações de tipo assim a os os horários dos horários dos voos tipo ah quando é que o avião sai quando é que não sei o que pá o preço não tem tipo você tem que ir numa agência de viagem agência de viagem vai te cobrar um monte de dinheiro porque essas agências de viagem aqui ganham muito dinheiro porque eles detêm um monopólio da informação sobre viagem de aviões o que é um absurdo eu acho um absurdo completo mesmo mas pronto não falar sobre isso é só para manifestar só a minha insatisfação só isso anos depois surgiu o aeroporto de Guarulhos com 14 quilômetros quadrados é o maior aeroporto da América do Sul sendo o segundo mais movimentado da América Latina recebendo 40 milhões de passageiros por ano vendendo apenas a para o aeroporto da cidade do México neste vídeo você verá a história os desafios e como foi a construção do maior aeroporto do Brasil com o intenso movimento em Congonhas em 1947 o secretário de viação de São Paulo nomeou uma comissão para identificar áreas adequadas para um novo aeroporto quatro anos depois cerca de 23 áreas foram catalogadas e a escolhida ficava no antigo distrito de Santo Ângelo em Mogi das Cruzes e porém nenhuma ação concreta foi tomada na época com o surgimento de aviões de grande porte houve a necessidade de pistas maiores levando a várias reformas no antigo campo de aviação de Viracopos em Campinas em 1960 ele já tinha uma pista de 3.240 metros mas ficaram limitadas a voos domésticos e alguns aviões internacionais da América do Sul diante do crescimento nacional o ministro grande criou a comissão coordenadora do projeto aeroporto internacional encarregada de planejar a implantação de uma nova infraestrutura aeroportuária devido às transformações impostas pela aviação comercial a jato tipo se eu não tô erro aqui em Angola só tem um avião internet um aeroporto internacional não acho que dois dois ou três não não são muitos e entre as conclusões destacou-se que o Rio de Janeiro tinha um potencial de tráfego de passageiros maior que São Paulo devido às melhores condições econômicas de operação das aeronaves e após analisar diversas opções a base aérea do Galeão no Rio de Janeiro e a base aérea de São Paulo foram escolhidas é devido aos benefícios oferecidos nesse período da ditadura militar brasileira a aliança dos interesses da aviação comercial e militar era conveniente o objetivo era implantar o novo aeroporto o quanto antes visando ao desenvolvimento econômico operacional do principal aeroporto internacional do Brasil em 1976 o ministro da aeronáutica em São Paulo considerou crucial envolver o governo estadual em 4 de maio daquele ano foi assinado um acordo comprometendo o estado em todas as fases do novo aeroporto e o financiamento das obras seria realizado pelo ministério da aeronáutica e o governo de São Paulo novos estudos indicaram Ibiúna como local ideal porém teriam que desapropriar mais de 60 quilômetros quadrados em 1977 calcaia do alto foi designada para sediar o aeroporto mas isso gerou protestos devido ao impacto na reserva florestal do Morro Grande já o governo federal preferia Guarulhos doando 10 quilômetros quadrados da base aérea de São Paulo para o projeto argumentava-se que outras opções resultariam em altos custos de desapropriação ameaçando a viabilidade do projeto a decisão de construir o novo aeroporto ocorreu durante a gestão do presidente Ernesto Geisel mas a elaboração do projeto ficou a cargo do governo de João Figueiredo um tempo depois Paulo Maluf governador de São Paulo alegou dificuldades financeiras e em 1976 o acordo inicial foi modificado com a aeronáutica financiando 92 por cento e o estado contribuindo com o restante foi bom negócio entre setembro de 1974 e dezembro de 1982 e a comissão do projeto aeroportuário da área terminal de São Paulo ou COPASP foi criada em maio de 1979 para planejar o novo aeroporto e o sistema aeroportuário da região metropolitana de São Paulo. O plano diretor elaborado pela IESA entre agosto de 1980 e janeiro de 1981 foi aprovado em 1983 assim o aeroporto foi projetado para atender voos domésticos internacionais da América do Sul e como alternativa a Viracopos. O plano previa duas pistas paralelas mas devido às limitações do terreno optou-se por duas pistas dependentes e uma terceira independente. As duas pistas principais seriam suficientes até 1998 com a terceira como opção. No início dos planos quatro terminais estavam planejados mas na prática queriam construir somente dois um para voos domésticos e outro para voos domésticos e internacionais. O novo plano diretor devido ao aumento do movimento dimensionou os terminais para movimentar 12 milhões de passageiros. Caraca! As obras para a população de um país começaram em 11 de agosto de 1980 com a construção da pista de 13 mil metros e um terminal para 7,5 milhões de passageiros por ano. O consórcio vencedor, composto por Camargo Correia e Constran, recebeu a ordem de serviço da Copasp, com um prazo de dois anos e meio e uma verba de 4,6 bilhões de cruzeiros, cerca de 82 milhões de dólares na época, para realizar as obras de terraplenagem, drenagem, drenagem, pavimentação de pistas. Como é? Eu me lembro, tipo, na época, nessa época aí, tá, tá, fala, tipo, o dólar não tinha-se tanta força como tem agora, né? Tipo, acredito eu que a moeda brasileira estava bem valorizada mesmo. Hum, sim. Caraca! A construção, dividida em quatro fases, resultou em uma infraestrutura de 192 mil metros quadrados, envolvendo a criação de um pátio para 33 aeronaves e melhorias no sistema viário interno. Após a aprovação do projeto em 2001, o governador Geraldo Alckmin assinou um convênio para desapropriação de uma área de 1,4 quilômetros quadrados. Ah, tá, tá. Como é? Como é? Como é? Tá brincando, que pode? O que é isso? Calma aí, essa aqui não é a Dilma. Calma aí, esse é no tempo que a Dilma era presidente. Calma aí. Após diversas reviravoltas, o terminal... Calma aí, esse aqui é o Lula? Esse aqui é o Lula? Essa é a Dilma. Tipo assim, a Dilma é como se fosse um personagem de um desenho que você consegue reconhecer distante mesmo, distante. Porque assim, a skin dela, é só essa roupa aqui, pá, e esse cabelo aqui, já era, é Dilma. E já o Lula, esse cabelo grisalho, tá? Um tipo, um pai natal, acabou, acabou, é o Lula. Caramba. Caramba. Não, 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 esse filme. Boing. Boing. A segunda pista, inicialmente com 3.500 metros e posteriormente ampliada para 3.700 metros, foi inaugurada em 1989. O Terminal 2 foi construído em quatro etapas, concluindo em julho de 1993. Ao longo dos anos, houve reformas, com a expansão das salas de embarque nos terminais 1 e 2, aumentando a capacidade anual para 8,25 milhões de passageiros em cada terminal. E a criação teve uma conexão exclusiva para passageiros em trânsito entre voos domésticos e internacionais. Em 7 de janeiro de 2011, o governo do Brasil optou por transferir a gestão do aeroporto para o setor privado. Caramba. 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 någontinginais para obter a administração do aeroporto, detendo 51% da administração e a estatal infra-éreo, os 49% restantes, ao longo de 20 anos. Caramba. Isso faz muito dinheiro. Caramba. É paraителdo. Mas empresas bem cabulosas mesmo. Caramba. Com dinheiro? Caramba. Que eu disse. Caramba. Caramba. aqui em Angola quem está gerindo é uma empresa privada do Catar cara eu não sei como é que eles se encontraram que é a ah Catara era uma coisa assim é a mesma empresa que está patrocinando o Barcelona já que está gerindo e eu não sei como é que isso aconteceu ou não sei como é que essas coisas acontecem como é que essas empresas tipo são solicitadas ou como é que elas solicitam mas tipo eu acho coisas bem estranhas que tipo uma empresa externa gerir algo assim do outro país sei lá, eu também não entendo muito dessas coisas aí, eu sou leigo nessa parte então quem entender sobre economia política pode comentar aqui como é que essas empresas privadas do exterior chegam a gerir empresas públicas de um outro país em 15 de novembro de 2012 o consórcio gestor optou por mudar a marca do aeroporto para Gru Airport em conformidade com as obrigações contratuais a concessionária possui uma lista de investimentos em infraestrutura obrigatórios até o final da concessão em 2032 considerando uma projeção de demanda de 60 milhões de passageiros por ano a primeira etapa desses investimentos destinada à Copa do Mundo de 2014 visava aumentar a capacidade do aeroporto para 42 milhões de passageiros por ano isso incluiu a construção do novo Terminal 3 que foi inaugurado em 11 de maio de 2014 com capacidade para 12 milhões de passageiros ao ano pistas e taxiways foram reformados para acomodar aeronaves de alta categoria além do novo Terminal a concessionária construiu um edifício garagem com 85 mil metros quadrados e 2,6 mil novas vagas aumentando a capacidade total do estacionamento de 3.900 para quase 8 mil vagas esse edifício foi inaugurado em maio de 2013 a reforma das pistas e pontes de embarque permitiu o primeiro pouso do Airbus A380 no Brasil em 11 de dezembro de 2007 para um voo de demonstração a certificação para operações regulares do A380 foi concedida em outubro de 2015 após obras no aeroporto a Emirates Airlines foi autorizada a operar o A380 no aeroporto em setembro de 2011 contudo a certificação para operações regulares só foi concedida em outubro de 2015 após obras de melhoria na pista e no terminal a Emirates iniciou operações regulares do A380 em março de 2017 com voos diários de São Paulo para Dubai tudo isso ao custo de 3 bilhões de reais mas e você o que achou da história da construção do aeroporto de Guarulhos? Daria um filme este é o Urbana deixe seu like inscreva-se e assista a um vídeo anterior essa história daria um filme em alguns momentos eu estava meio claro tipo uma boa parte das coisas eu apanhei claro não sou doidoi tipo a Emirates aero uma coisa assim será que é a nova é que é agora a Flay Emirates porque pronto a Flay Emirates aqui está aqui em Angola e muitos angolanos viajam para Dubai tem muitos angolanos que tem muito dinheiro estão toda hora em Dubai estão fazendo sei lá o que pronto 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 o vídeo foi esse comenta aqui o que você acha desse aeroporto e não esqueça de comentar aqui o teu estado para eu saber até onde esse canal está a chegar se você não é inscrito com o jeito de se inscrever claro tem vídeos aqui mais animados vídeos engraçados que eu só estou haha ai eu ei meu Deus que eu faço comentários sarcásticos comentários engraçadinhos né porque de vez em quando eu tenho que dar algumas gracinhas para o povo ah fiquem bem pessoal fiquem bem